Subi ao monte Subi ao pé da cruz E contemplei Onde Jesus Sofreu a mim Tão grande dor Pra resgatar Teu pecador Em meu lugar Morreu Jesus A fim de Deus Salvar na cruz Por que morreu Em meu lugar A vida O lugar onde O meu Jesus Sofreu por minha causa Grandes dores Simplesmente Com o desejo de me salvar Um tão pobre Pecador Em meu lugar Morreu Jesus Morreu Jesus A vida A vida Deu Pra Me salvar Amor 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 No Amor 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 Obrigado.